Fala galera, tudo bem? Vim aqui para fazer minha análise do evento de sábado último, o BJJ Stars, um super evento, um GP de peso pesado incrível, muitas lutas casadas boas, vou fazer um apanhado geral aqui do que eu achei do evento. Em primeiro lugar, organização muito boa, tivemos um pequeno problema de transmissão, na verdade não me afetou, eu estava assistindo lá, travou um pouquinho, mas eu consegui ver todas as lutas sem nenhum problema, mas sei que teve gente que teve um pouco mais de dificuldade, e aí a gente torce para que isso seja corrigido, porque é muito frustrante quando a gente tem essa expectativa e ela não é correspondida. Mas por outro lado, as lutas corresponderam, a gente teve um GP incrível, com algumas surpresas, e a gente tinha na primeira rodada de cara Nikolas e Gutenberg, e para ser bem sincero, essa é uma luta que eu tinha bastante preocupação, porque o Nikolas já lutou com o Gutenberg algumas vezes, o Gutenberg já ganhou do Nikolas nas faixas coloridas, e o Gutenberg tem um jogo muito sólido, é um cara muito grande, então o Nikolas precisou de mais tempo para trabalhar ali, e teve muita dificuldade nessa luta, começou a luta puxando para a guarda de uma maneira que ele caiu desarrumado, o Gutenberg chegou quase do lado dele, já fez a primeira vantagem, então ele já saiu atrás, numa luta de sete minutos, ele não conseguiu impor o jogo, não sei se ele tivesse buscado a luta por cima, talvez o resultado tivesse sido diferente, mas o Gutenberg passou com méritos para a fase. Uma outra luta, que na primeira rodada do Eric com o Ebert, que também era uma luta que tinha bastante expectativa, o Eric vem mostrando a maturidade, acabou de chegar na faixa preta, mas já é veterano, compete com muita frieza, fez uma luta com bastante controle, conseguiu ganhar bem do Ebert, Preguiça, nem todo mundo sabia, apontava ele já como um grande favorito, no meu grupo do Telegram, as maiores apostas eram no Preguiça e no Nicolas, o Preguiça confirmou o seu favoritismo, passando a primeira luta contra o Panza, que sempre é um cara muito perigoso, mas não teve muita chance de fazer muita coisa com o Preguiça, o Preguiça estava sempre na frente da luta e acabou finalizando e avançando para a semifinal. E a última quarta de final, a gente teve o Yuri, que vem lutando muito mais sem kimono, se foi comentário até na transmissão, muito mais sem kimono, MMA, então ele estava em um ritmo diferente, o Hulk obviamente é um dos principais atletas da atualidade, o Hulk passou com uma certa tranquilidade para a semifinal. Então a gente tinha de um lado Preguiça e Eric, e de outro Gutenberg e Hulk. Acho que a luta do Preguiça e do Eric foi uma lutão, semifinal muito movimentada, muito boa, o Eric teve na frente da luta, na maior parte, e aí vem a experiência do Preguiça, a consistência dele, não entrou em momento nenhum em desespero, não mudou o ritmo, continuou tentando e conseguiu uma raspagem, e aí fez os dois pontos, ele empatou, ele estava ganhando uma vantagem, depois ele controlou a luta por cima, estava bem no finalzinho, bem no finalzinho, terminando, o Eric ainda consegue fazer uma raspagem com o pé no bíceps, mas não consegue consolidar e segurar o Preguiça, e o Preguiça avança para a final. Do outro lado, o Gutenberg e Hulk fizeram uma luta um pouco mais travada, o Gutenberg puxou para a guarda, acho que a luta poderia ir para qualquer lado, não vi nenhuma grande superioridade, nem do Gutenberg nem do Hulk, mas os jurados deram para o Gutenberg, o Gutenberg avançou para a final contra o Preguiça, e aí o Preguiça vence o Gutenberg na final, numa outra boa luta movimentada também, o Preguiça com muito controle, sempre para frente, com muito ritmo, confirmou o favoritismo, e venceu o GP, embolsando os 100 mil reais oferecidos pela organização, nada mal, espero que a gente possa ter mais eventos desses, pagando essa grana, foi muito legal, as lutas casadas, destaque aí para o Isaac contra o Roberto Gimenez, acho que o Isaac mostrou uma superioridade, assim, muito grande na luta, estava na frente o tempo todo, controlou tudo, o Gimenez me pareceu um pouco afoito, tentando, tentando dar uns botes, ele tem muito ritmo, mas sem precisão, e sem um plano, parecia que estava tentando cada hora uma coisa diferente, o Isaac muito sólido, muito consistente, conseguiu uma vitória, até com certa tranquilidade, não correu muito risco, Bia Mesquita confirmou contra a Tamara, que tinha sido a melhor luta, da edição passada do BGJ Stars, acho que Sem Kimono, distanciou um pouco, acho que a Bia tem muito mais experiência no Sem Kimono, muita experiência na DCC, de Mundial Sem Kimono, acho que ela mostrou essa superioridade nesse evento, e venceu mais uma vez a Tamara, Miltinho Vieira e Gabriel Rolo, foi uma outra luta que chamou uma certa atenção, a gente sabe que o Miltinho tem um bote de triângulo de braço muito forte, de guilhotina e tal, mas eu acho que falta, talvez um pouco de consistência no jogo, o que sobra para o palito, acho que quem compete no Jiu Jitsu, e compete nas regras, aprende a ter mais controle do ritmo de luta, então se protege do bote, esse nível é muito difícil, o Bichu até tentou uma hora dar um bote no Akimura, acabou cedendo dois pontos, e aí começa a ficar mais difícil, eu acho que lutar sem controle, é muita loteria demais, quando você pega um cara com experiência, com bagagem, você tem muito pouca brecha, para dar bote e ter sucesso, então acho que o Rolo conduziu a luta com tranquilidade, e chegou a finalização, então é um caminho diferente de chegar lá, mas eu acho que é um caminho mais consistente, e acho que o Rolo fez uma ótima apresentação. Tivemos também o grande retorno de Mário Reis, contra o Leon, acho que o Mário tem um Jiu Jitsu realmente de altíssimo nível, mostrou isso, ele conseguiu ler o Leon no meio da luta, e mudar de lado a passagem de guarda, que ele estava tendo dificuldade de passar a guarda, para o lado direito dele, ele inverte, começa a cruzar o joelho para o lado esquerdo, e consegue ter o sucesso na passagem de guarda, eu conversei com o Mário depois, ele teve dificuldade de se adaptar aos seis minutos, o que é bastante comum, eu já senti essa diferença, quando eu parei de lutar adulto para lutar master, o tempo voa, acaba muito rápido, você não tem tempo muito de trabalhar as coisas na luta de seis minutos, mas acho que deu para a galera ver o Mário ainda com o Jiu Jitsu de muito alto nível, com muita consciência, uma técnica realmente diferenciada, muito legal ver o Mário de volta nas competições, já prometeu mais, prometeu que vai seguir lutando alguns desafios, então acho que a gente pode ter luta boa pela frente, com a participação do Mário Reis, Leandro Loh e Alex Muniz, essa luta inicialmente era para ser com o Braguinha, o Braguinha se machucou, o Alex Muniz entrou de última hora, e muito legal do Leandro ter permitido essa mudança, acho que foi um ato generoso, porque o Alex está chegando na faixa preta agora, e por que o Alex faria uma luta casada com o Leandro Loh, que é o grande astro, não só do evento, mas um dos maiores atletas da história do Jiu Jitsu, o Leandro generosamente aceitou a luta, e foi mais uma vez o Leandro Loh, um cara dificílimo de fazer qualquer coisa, muito atento, joga em qualquer situação muito bem, e tem tido uma postura, nos últimos anos até, não é nem de agora, mas uma eficiência na parte em pé, e mais uma vez ele sai na frente com a queda, e aí ficar perdendo do Leandro, e fazendo guarda, é realmente muito difícil de conseguir reverter, eu acho que eu nunca vi uma situação do Leandro perder uma luta, que ele estava ganhando e estava por cima, mas enfim, ele consegue fazer a passagem, consegue finalizar o Alex no estrangulamento, depois a gente tem a primeira luta, do Terra com o Pérsio, e acho que o Terra teve uma vantagem, um domínio absoluto das ações na luta, controlou a luta inteira, e saiu com a vitória também, com o Jiu Jitsu bastante sólido, é bem justo ali, fez as passagens de guardas bem justas, então acho que mostrou uma superioridade bacana na luta também. Então a gente teve esse, esse é o apanhado geral aí do que a gente teve no Bídea de E-Stars, mais uma super edição, e ansioso aí para a próxima. Valeu!